Hoje eu vou falar especificamente do Troféu Thiago Pereira 2019. Essa já é a terceira temporada que o evento está sendo realizado e um pouquinho distinto dos anos anteriores. O Troféu Thiago Pereira começou em 2017, ele fazia parte dentro da programação do Thiago Pereira Swing Camp, ganhou um circuito na temporada passada e esse ano será disputado em uma só etapa, no dia 14 de setembro do Corinthians. A competição é uma competição diferente porque ela reúne a única competição de toda a América Latina que reúne no mesmo evento nadadores convencionais e paralímpicos disputando a mesma prova e são premiados de forma distinta. Eles são separados para a premiação, mas nadam juntos. Sistema de inclusão que eu acho que é o que nós precisamos para o nosso esporte. Mas é uma competição porque quem já participou sabe o quanto ela é legal. Eu faço aqui essa explicação porque tem sido um prazer ter participado desse evento e eu tenho certeza de que ela ajuda muito o desenvolvimento da natação, principalmente de base, que era o grande objetivo quando a competição foi criada pelo próprio Thiago Pereira. A ideia é de fazer com que todos os atletas nadassem em todos os nados, todos os atletas desenvolvessem nos quatro estilos. Aí, ao invés de fazermos simplesmente uma prova de 200 metros, por que não fazer quatro provas de 50 metros? E foi em cima dessa proposta que a competição foi criada. O nadador nada as suas provas, cada um nada as suas provas de 50 metros, elas são premiadas, como eu disse, de forma separada, e ao final existe uma premiação extra. Que premiação extra? É a soma dos quatro tempos de 50 metros. Aquele que tiver o menor tempo ganha o troféu de campeão da categoria. Ou seja, você tem a premiação por prova e você tem a premiação na soma dos quatro tempos. O que isso valoriza, principalmente, é a formação lúdica do atleta, a importância e a valorização de que o atleta nade as quatro provas. Ou seja, o atleta que, mesmo que ganhe três provas e vai mal em um determinado estilo, ele vai dizer, poxa, eu preciso melhorar o meu estilo. E este é o conceito do troféu Thiago Pereira, para que todos buscassem a melhora nos quatro estilos. Além da premiação por categoria, ou seja, além de um troféu em cada categoria, existe um segundo troféu. Este segundo troféu, um masculino e um feminino, ele é dado para aquele que é o melhor nadador entre todos os que foram premiados com o respectivo troféu de sua categoria. Ou seja, nós conseguimos, através de uma tabela de índice técnica montada pela nossa organização, estabelecer qual é aquele atleta que tem o melhor resultado a nível nacional na soma dos quatro tempos. Estes dois nadadores são premiados com o troféu Thiago Pereira 2019. Tudo isso vai acontecer no dia 14 de setembro na piscina do Corinthians. Nós estamos aguardando a quantidade máxima de inscrições de cerca de 400 nadadores, as categorias desde pré-mirim a júnior. Nós temos as provas convencionais, os nadadores normais federados, não federados, vinculados, como também temos as categorias para nadadores de paralímpicos, e os nadadores de down também são premiados em separados. Assim, de uma forma mais, vamos dizer assim, injusta, a gente consegue premiar a todos e reconhecer todos pelo esforço. Se você tem algum determinado nadador que tem uma certa dificuldade em determinado estilo, mesmo que nós recomendamos que todos nadem os quatro nados, se você optar por não nadar o borboleta, o costas, ou seja lá o estilo, que você não se sente bem para nadar ainda, não tem problema. Você apenas sai da disputa do troféu Tiago Pereira. A premiação do troféu Tiago Pereira é exclusiva para aqueles que nadam as quatro provas e entram na soma dos quatro tempos. É assim que funciona. As inscrições do troféu Tiago Pereira estão abertas, é um evento da FAP organizado e administrado pela gestão da FAP, não só dos resultados, mas também da arbitragem. É um evento que visa, acima de tudo, valorizar a natação. Você pode ter certeza que nós vamos ter algumas estrelas da natação que estarão presentes, o Tiago Pereira vai estar presente. E é um evento que a gente quer, acima de tudo, a revelação de novos valores. Nessas últimas duas temporadas, na que o evento foi feito, ele já revelou vários atletas, vários nadadores, que inclusive já chegaram a pódios em campeonatos nacionais. Essa é a intenção, esse é o objetivo. É fazer com que o troféu Tiago Pereira se estenda, se amplie, e cada vez mais a gente possa revelar valores. Tenho certeza que você, que ainda não fez a sua inscrição, corre lá, porque ainda dá tempo. Troféu Tiago Pereira, dia 14 de setembro, no Corinthians. Inscrições é na FAP. Vou colocar o link do troféu aqui embaixo, para que você possa se inscrever. A gente se vê. Vou estar com você. Até lá. Tchau.